E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra fazer mais um vídeo. Dessa vez eu vou revisar aqui um vídeo do meu amigo Angry Sonic. Ele é um cara lá da Nova Zelândia, que ele tem um canal de Sonic também. E a gente tá sempre aí se ajudando aí, trocando informações, né? E gravando os vídeos aí. E eu vou comentar sobre um vídeo que ele gravou. Eu até já fiz isso antes, né? Que é um vídeo do Glam Glow, que é uma maquiagem do Sonic, ou sei lá o que é, uma máscara de pele, não sei, né? Vamos ver aí, né? Essa máscara de coisa, eu já gravei o vídeo em inglês há uns dias atrás, agora eu tô fazendo ele em português, né? Pra mostrar aí pra vocês. É uma maquiagem do Sonic feita pela Glam Glow, né? Que é uma empresa aí que fez parceria com a SEGA pra vender não só essa maquiagem aí que tá passando na tela, mas uma outra também, que tem o Tails e o Knuckles também, né? Que ela é em... Ela é tipo uma... Ah, essa daí tá num formato de pote, e aquela tá num formato de pasta de dente, sabe? Mas é essa a diferença. Fora o preço, que essa daí é bem mais cara, né? Mas uma coisa que eu curti muito aí é o formato da caixinha, né? Porque parece um... Sei lá, parece um caixão, né? Tipo, um formato de um sarcófago, um caixão, um negócio interessante. Se você for deixar ele de pé assim, né? Só que, olha só, né? Tá escrito ali na caixinha, na tampa, que tem um azul exclusivo do Sonic. É uma cor azul exclusivo do Sonic. E olha só, Hello Sexy. Eu nunca ia pensar que ia ter essa palavra sexy em algum produto do Sonic, né? Oficial ainda por cima, mas tá aí, né? O potinho é bem da hora, né? Um azul, que tem uma estrelinha, meio que me lembra aquelas molinhas que você pula em cima, sabe? Aquelas molas, né? Meio parecida. E o resto da caixa não tem nada demais, tem um manual de instrução, né? Com várias línguas aí, que ele vai abrir aqui a pouco aí. Eu acho que deve ter português, porque tem uma porrada de língua, né? Tá, tem português ali, eu vi. Tem várias línguas aí, né? Pra... Como aplicar a sua máscara de maquiagem do Sonic. Não é uma maquiagem, é uma máscara de beleza, não sei o que, né? O engraçado, pessoal, é que os streamers lá do canal oficial do Sonic já fizeram muita zoeira com esse negócio aí. Pra quem não sabe, o canal oficial do YouTube do Sonic faz streams. A cada duas semanas, né? E eles fizeram aí, quando lançou essa maquiagem pela primeira vez, eles fizeram mó zoeira, né? E colocaram na cara do parceiro deles lá, né? Que é o Alex Kidd, que ele cuida na parte de licenciamento. Aí ele rasgou a camiseta, né? Falaram, ó, eu tô bonito, né? Porque ele passou, ele passou tudo na cara dele, né? Teve um outro apresentador também, lá na E3, que passou essa maquiagem do Sonic na cara, sabe? Quando o Aaron Webber apresentou, falou que existia essa maquiagem do Sonic, né? E o Sérgio e o... E o... E o Aaron Webber também, né? Passaram essa maquiagem na cara também. Agora, na Comic Con, acho que eu vou ver até se eu faço um vídeo falando sobre isso aí, né? Que, sinceramente, cara, é pura zoeira, velho. Os caras lopra mesmo, né? Tipo, é... Passar maquiagem na cara mesmo, né? E ficar com a cara toda azul, né? E o engraçado é que isso geralmente é um produto focado pra mulheres, né? E os homens passando assim na cara, você pode ter certeza que é de pura zoeira. Pra ficar azulzão aí, igual ao Sonic, né? O legal é que o Angry Sonic, ele fala que ele vai colocar isso aí na cara dele, mas na verdade ele não coloca, né? Não é o meu estilo, né? Não é o tipo de vídeo que eu faço. E beleza, porque o estilo de vídeo que ele faz é de comentar, de fazer as coisas, colecionáveis do Sonic. Ele pega a coleção que ele tem do Sonic e grava, mostra pras pessoas, né? E esse é o estilo de vídeo dele, né? Que é um estilo de vídeo muito legal, que eu curto, é por isso que... Por isso e outros motivos que eu gosto de ser parceiro dele, aí sempre tá divulgando o canal dele. Porque ele foi um dos poucos youtubers que realmente se interessaram em fazer parceria com o meu canal. Porque eu já fui em vários fóruns, vários lugares, assim, Pedindo parcerias, assim, e ninguém vem atrás. Oh, legal, entendi, vamos fazer parceria com o meu canal. É eu que tenho que ficar convencendo as pessoas indo atrás, né? Ele foi um dos poucos que vieram até mim, né? Acho que só tem ele e o Felipe que veio atrás de mim e falou, cara, vamos fazer uma parceria aí, né? Mas tá aí, esse foi o vídeo dele, espero que você tenha curtido, né? E é isso aí, deixa aí nos comentários o que você achou, né? Se inscreva lá no canal do Angry Sonic, vou deixar o link na descrição e na tela final também. Porque ele é parceiro, pessoal, um dos poucos youtubers aí de Sonic que são parceiros mesmo, assim, Que querem ajudar a gente a sempre trocar ideia, informações e tal, né? Então é isso aí, pessoal, se inscreva lá no canal dele, tem muita coisa legal de coleção de Sonic. Até a próxima e tchau!